Fala galera, beleza? Você está no Gamer Pro, rapaziada, o seguinte Saiu Cyber Hunter para PC Mas antes de tudo, galera, muito importante que você assista o vídeo até o final Se for novo por aqui, não esquece de se inscrever, deixar aquele like maroto E vamos que vamos, galera, saiu Cyber Hunter para PC Estou deixando para vocês o link na descrição O jogo, ele está pesando 2.1 GB, rapaziada O seguinte, depois de baixar, depois do site oficial aí, não vou nem colocar porque É ensinando para vocês como baixar, porque é muito simples Entrou no site lá, escolhe a versão PC, clica lá, você vai baixar, instalar Rapaziada, na hora de instalação, ele vai, depois que instalar, né? Ele vai selecionar os gráficos para você Dependendo da configuração do seu PC automaticamente Ele escolheu para mim aqui a melhor atual e Quadros insanos, certo, rapaziada? Mas depois dá para você voltar para o HD ou para o Ultra HD Ou então, deixando o melhor, se você achar aqui o melhor Não vai dar travamento para você nas partidas Aqui os sons, tal, pá Você tem as configurações aqui, bate-papo de voz, pode melhorar E até diminuir a qualidade de bate-papo de voz E se você tiver, se o pessoal estiver conversando com você E você achar que está muito ruim o áudio do seu companheiro, né? Dos seus parceiros aí no jogo, certo? Aí você coloca padrão Nosso aqui está HD, vamos deixar HD Até agora eu não cheguei a conversar com ninguém Vamos deixar aí para a gente testar Tem aqui os controles totalmente customizáveis Vocês podem mudar aqui o botão, certo? Eu voltei aqui, restaurei padrão Então pode colocar da maneira que você quiser O jogo, agachar, mensagem, nadar Trocar de arma Aqui, arma de fogo 1 Medicamentos Trocar para arma 2 Rolar Você pode colocar as teclas que você quiser Tem aqui o modo 2 Eu não vi diferença aqui Então só está no modo 1 mesmo Vamos aqui na sensibilidade, galera A sensibilidade você pode personalizar Ou deixar normal Tudo vem 50% aqui Essas duas aqui de cima Importante para vocês Eu coloquei Vem em 50 Coloquei em 30 Por quê? Eu acho que em 30 Você vai ter um controle melhor Depois você vai aumentando aos poucos Para você poder virar e mirar nos caras Foi isso que eu achei, galera Eu joguei uma partida Foi bacana Aqui tem as mensagens rápidas Mensagens multáveis E tal Aquelas mensagens Eu acho chato isso aqui, na moral, galera Aqui eu acho chatinho Pode multar todas aqui, ó Pode tirar, tá ligado? Ó As que vocês podem colocar E as que vocês podem tirar aqui, ó Eu vou atacar Eu vou atacar de trás Não se torne Eu vou Eu acho muito chato isso aqui, tá ligado? Porque se for para jogar um jogo de Battle Royale Você tem que jogar com voz, né? Somente com seus amigos É, aqui é um sistema de mira Sistema mira não, galera Aqui você escolhe a mira que você quer usar Pode usar essa aqui mesmo, ó Estilo CS, tal Tem gente que gosta de um estilo GTA São um pontinho Eu não vi se tem como mudar a cor Talvez tenha, né? E aqui, ó Você pode mudar por Tipo de arma que você pega Sobre-metralhadora Rifle-precisão Espingarda Armas pesadas Cada mira você pode colocar Diferente, ó Entendeu? Certo? Vamos lá Para a próxima coisa aqui Veículo Seguir o motorista Blá, blá, blá Medicamentos Aqui, ó As configurações Aqui, recomendação automática Medicamentos Aqui os medicamentos Que ele vai carregar, né? Que ele vai pegar automático Aqui os coletáveis, ó Munição pesada Limite de coleta automático Munição Você pode limitar o tanto de munição Que às vezes aí vai carregar Isso é bacana De ver Tem todos os jogos Battle Royale Certo? Que às vezes você está carregando Trezentas mil munições ali Tem um sistema de clã também, galera Aqui em corporações Você pode criar um clã Mas para isso Você precisa de três mil moedas Certo? Eu tenho aqui só 304 Ainda não dá para criar o meu clã Beleza? Daí tem as missões diárias Para você ir fazendo Ganhando aí os Os loot, né? As caixas de loot As missões diárias Você vai pegando Certo? Opa Vamos resgatar um aqui Vamos ver aqui Olha lá Você vai resgatando Até você conseguir as moedas ali Para você fazer o que você quiser Aqui no shopping Comprar roupas Blá, blá, blá Porque os jogos Têm que sobreviver Hoje em dia Galera Outra coisa importante Está Com o servidor BR Certo? América Latina Estou com 27 de ping ali Beleza? Aqui você adiciona seus amigos Você pode adicionar Os caras aqui A galera que jogou agora Pouco comigo Está aqui Esses três caras Esse cara aqui era BR Esse cara aqui também Você pode Chamar os caras Para jogar com você Esse cara que está no nível Pro Esse cara que está no nível Pro Também Eu sou iniciante Você pode enviar um link também Para os caras Certo? E Outra coisa que eu não falei Na hora de criar a conta Você pode criar Usando O seu Facebook Ou sua Google Sua Google Sua conta do Gmail Galera E se você tem uma conta do Google Você pode Usar ela Para poder Para poder Logar Certo? Vamos colocar no modo aleatório Aqui com quatro caras Vamos ver se a gente Acha uma partida Agora há pouco Eu procurei uma partida Demorou um minuto e meio Para achar uma partida Galera Vamos ver se agora vai rapidão Aqui tem um chat global Para você mandar mensagem Para os caras Vamos Vou mandar um aqui Certo? Daí sai lá no chat global Ali o cara procurando Algum player Que fale inglês Para jogar com ele Certo? Vamos ver se a gente Acha um pouquinho De uma partida aqui Para a gente entrar Para vocês verem Como está bonito o jogo Está tudo no modo Ultra Insano Então Dependendo do seu mic Do seu mic Do seu pc Você vai ter um gráfico Satisfatório O pessoal está reclamando Muito das teclas Certo galera? Mas é todas Customizáveis Então é questão De acostumar mesmo Aqui ó Estou pulando aqui Com um C Isso aqui é legal Para caramba Só que na troca de tiro Só que na troca de tiro Até ajuda Mas eu não sei como Eu nunca joguei Eu nunca joguei Cyber Hunter Para Android Galera Nem para Android Nem para iOS Ou Mobile Então eu gosto mais Então eu gosto mais dos jogos De PC Certo Daí lançou Eu vi ali O Facebook Me recomendou Eu não sei nem escalar Só apertar a barra de espaço Colou na parede Eu não sabia Então eu estou aprendendo Agora o jogo É um clone Dos outros Survivors Da NetEase Mesmo Que é o Começou lá No Knives Mas agora Está muito mais melhorado Os otimizados Os caras aprenderam Com os erros E hoje Estão fazendo assim Opa Vamos lá Estão fazendo Os jogos Bem mais otimizados Vamos ver aqui Configurações De seguir Ali Vamos ver aqui Onde a galera Marcou Galera Não marcou Nada ainda Vamos ver Eu não Nenhum objeto Na posição Blá 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 Vamos ver Se os caras Vão pular Para a gente Pular junto Não Estou seguindo Eles Vamos com eles Vamos lá Tem um BR Dois BR O Eu Estou calmo E o Fuso E o Alma Eu estou calmo Mano Vou apertar O E Para parar De seguir Para a gente Controlar O boneco Vamos seguir Ali É o Marquinhos Vamos lá Rapaziada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Escolher Escolher É uma posição Bem remota Aqui Eu achei Bonito O jogo Na partida Que eu joguei Eu matei 4 caras Fácil Fácil Vamos ver Agora Não estou vendo O restante Do time Nossa Igual Aos outros games Eles Mano O prédio Mano Só muda A skin Do prédio Mano Mesma coisa Olha lá Pega 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 Já estou Armado Beleza Pega Tudo Aí Eu não conheço Quase nada De loot Nesse jogo Mas Eu só sei Que tem que matar Para viver Eu tenho que matar Vou pegar Vou pegar Tudo Mano Pega Essa merda Aí Também Vamos lá Baleia assassina O que é isso Cara Baleia assassina Uma 12 E a outra É uma sub Beleza A sub Tem um cubo Ali Que Trozão Está por fora Ainda Estou ouvindo Passos Não sei Se é só Do meu time Tem um cara Do meu time Aqui Munição De rifle Melhor levar Essa munição De rifle Sapatos Não sei Se Vai ajudar Vamos levar Metralhadora De sub Não quero Vamos lá Rapaziada Está chegando Está tendo troca Já Alguém Chegou de carro Granada Beleza Cadê o pessoal Cadê o pessoal Cadê os bonecos Achei bacana Aquela 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 Arma Que o cara Está aqui Esse rifle Que ele está Nossa Muito bom Mata fácil Parece que está Jogando fortuna Opa Tem Tem Nego Aqui Ele não rouba O kill Mas rouba O loot Nossa Peguei o loot Tudo O caralho Está Puto Cadê Estou vendo Ou não Estou vendo Trocação E Mas mataram Aqui Será que é Bot Não sei Munição de Espingarda Deixe a loot Para mim Deixe a loot Para mim Pega essa luva Básica Beleza Opa Luva rara Aqui Eu estou Estou com Uma Doze E Uma Sub Eu acho Que é A Sub Legal A mira Dela Tem outro Rifle Eu quero Rifle Básico Eu acho Que eu vou Pegar Eu achei Ruim Isso Aqui Está Aqui Beleza Eu não quero Essa Não Vamos Passar Aqui Como Que faz Isso Eu não Sabia Que dava Para voar No Jogo Porque Eu já Falei Eu não Acompanho Cyber Hunter Certo Mas Estou Gostando Aqui Do Cyber Hunter Para PC Achei Bacana Galera O vídeo Já está Até Ficando Mais Já Ficou Longo Mas Espero Que vocês Estejam Curtindo Quem Tiver Quem Quiser Jogar A gente Joga Com Prozão Dependendo Se o Jogo Ver Que É Tá Rendendo Que É Legal Que Tá Dando Que Tem Uma Boa Jogabilidade A gente Vai Vamos Ver Aqui Que Isso Que Isso Véi Mira 4x Beleza Mira 4x Eu Gosto Cadê Meus Amigos Cadê Meus Amigos Uh Rapaz Eu Gostei Desse Gifre Ali Que Eu Queria Trocar De Arma Aqui Beleza Essa Arma É O Bicho Véi Que Que Isso Concede Efeitos Especiais Não Sei Que Ai Meu Deus Ai Meu Deus Cadê O Povo Cadê O Povo Cadê Esses Tiros Vamos Ver 4x Nossa Muito Linda Véi Opa Olha o Cara Lá Os Cara Estava Atirando Nele Já Derrubou Opa Estou Vendo Um Cara Gente Deixa Para o Prozão Prozão Moscando Aqui Vamos lá Eu estou calmo Se você está calmo Eu também estou Achei bacana Isso aí De andar Sobre água Meu Deus Boneco Boneco Não Pula Teve Teve Um Que Correu Para lá Mano Eu vou No loot Só para Esse Cara Tirar Vai Com Morrer O Cara Chegou Ali No loot Já Galo Dão Cadê o loot Nem pegou Outra partida Eu caí Aqui Também Estou ouvindo Um barulho De carro E é Inimigo Toma Ui Gente Toma Um é do prozão Falta um Matou o último Acho que matou Vamos lá Tem como guardar A arma Tem como guardar A arma Olha o cara Lá Olha o capacete Vamos Bora Deixa os caras Matar Lá Capacete Colete Não pega o colete Automático Os caras Tem como Capacete Colete Tudo Mais E Levaram Por O burro Mano Ó Prozão Coloca a mira Mano Essa aqui Não aceita A mira Tá ligado Então Vou colocar 2x Aqui Essa ponto Vermelho Vou jogar Fora Isso aqui Vou jogar Fora Isso aqui Vou jogar Fora Deixa só Munição Estou com arma Ruim Toda tem Música Essa arma Aqui Beleza Tá rolando Um teco Ali em cima De novo Um tiro Um tiroteio A gente Matou Um Ali em cima Que Pois Vamos Com Fuziama Opa Tem um cara Ali Vou tentar Atropelar Galera Porque Eu sou maluco Ou Não Confundi Com O Cara Mas Estava Rolando Treta a treta né Você Atropelar Volte para a zona de segurança! Tá aí o link na descrição, não esquece, se inscreve no canal, deixa aquele like, valeu e fui molecada! Beleza? Vai, vai! Se inscreva no canal e ative o sininho!